Meus amores de peixes. Gente, eu tô gravando, meus amores, com a Minimine assim, ó, já há um tempinho aí. Já gravei uns quatro vídeos com a Minimine nessa posição aqui, acredita? Minimine é fofoqueira e quer saber o que a espiritualidade tem pra vocês, peixe. E aí a gente vai tá trazendo fofoquinha, quentinha, com café. Vem, vem. Não tem café, eu tenho água. Vem. Vem. Meus amores de peixes. Não tem café, mas tem uma aguinha aqui, né? Se eu bebo café, eu tenho que beber água por cima. Tem isso, tem esse problema. Vamos lá, peixes. Segunda-feira, início de uma semana abençoada aí pra vocês. Meu carduno, o negócio é o seguinte. Ô, Vitória, que chega através de uma mensagem, através de um e-mail. Esperanças renovadas aí pra vocês. Tá chegando uma comunicação que vai fazer você ver as coisas de uma forma muito diferente, tá? Olha aqui. Nossa. Vai desagradar alguém. Uma vitória sua vai desagradar alguém. Beleza. Esse é um quadro pra um grupo. Pra um outro grupo, cuidado com as suas palavras. De repente você vai falar alguma coisa, pra ajudar uma pessoa, essa pessoa vai gostar muito. Por exemplo, você sabe que a tua amiga, teu amigo tá sendo enganado por alguém. Aí você fala, poxa, não vê? Abre os olhos com fulano, com cicrano. Poxa vida, aí a pessoa não gosta, gente. E aí, né? Não gosta. Mas aí eu vejo reversão. Essa pessoa por si só pode descobrir e vir te pedir desculpa e falar, poxa, não deu ouvido pra você, hein? Que pena. Não é, menininho? Não deu ouvido, e aí? E aí a espiritualidade mostra, né? A honra. Ô, meu Deus, que soninho, minha mãe. Novidade no amor. Aquela pessoa que você tava interessada, interessada, parece que vai te dar aí uma chance. Mãos do destino, digamos assim, né? Com relação a trabalho, novidades, evolução, muito me parece aqui que alguns de vocês vão dar um passo bem grande aí no trabalho. Reconhecimento profissional pra alguns de vocês. Vamos lá? O que é que a Dona Mulambo tem? Laroiê, Dona Mulambo. Carta do Coringa. A saída vocês vão ter. Sempre. Aqui me fala da oportunidade que vocês terão de sair de uma enrascada. Você tá se vendo numa enrascada? Tá se vendo num problema? Dona Mulambo fala, ó. A energia é de tirar você de enrascada aí. Tá bom? E fala pra você guardar essa carta na manga. Se a pessoa te fez o mal e você tem como provar que essa pessoa é má, guarda essa cartinha na manga que vai ter oportunidade aí de você, provavelmente, mostrar quem essa pessoa é com o tempo. Aqui fala de rival ou alguém sendo desmascarado, desmascarada. A carta do Coringa veio pra esplanar situações. Se você tem segredo, cuidado também que pode ser exposto, viu? Olha, meu peixinho querido, faça uma excelente semana. Que Deus abençoe. Semana linda, semana nova, semana de paz, de harmonia e felicidade. Meni, meni, dá tchau. Tchau, meu peixinho querido, meu cardume, meu cardume. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.